Fala galera, beleza? Joutinho aqui, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante mesmo Então deixa o seu like aí, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Se você tá deixando o seu like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve aí nos comentários É porque é a única forma de comentar aí nos comentários, né? E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo que vier a estar saindo aqui no canal Então todo mundo se inscrevendo, comentando aí que é muito importante Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Divulga o canal pra todos os seus amigos e aproveita e segue nas minhas redes sociais Tá tudo aqui na tela e tá na descrição, vamos chegar a 200 inscritos rapidão Vamos seguir nas minhas redes sociais rapidão E é nóis galera, deixa o like, fiquem com o bicho, valeu E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, 10 vezes eu quero vocês mais um vídeo dessa série de como fazer um portal Então se você já curtiu essa série, comenta aí, hashtag portal se você gosta dessa série Se você já deixou o like nesse vídeo, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá aqui na descrição E tá aí também na descrição do vídeo, né? É onde é que tá o bagulho, né? Mas é isso aí, segue lá que é muito importante Segue lá no meu Instagram, que eu tô usando muito o Instagram Então todo mundo vai seguindo lá, fechou? Que é muito importante mesmo E hoje a gente vai fazer um portal pra casa do Lucas Neto Sim, o Lucas Neto é o irmão do Felipe Neto Então basicamente é pra casa dos irmãos Netos, pra Netoland Então todo mundo já deixando seu like aí Se você gostou do Lucas Neto, comenta a hashtag foca aí Todo mundo comentando, fechou? Então vamos lá, vamos fazer o portal aqui Pra quem não sabe essa série de portal A gente faz o portal que leva aí pra dimensão do tema Então vocês podem comentar o tema se vocês querem nos próximos vídeos Sei lá O mundo do Bruno Da... Não sei Comentem aí o tema se vocês querem nos próximos vídeos Que é muito importante mesmo vocês comentarem, fechou? Então vamos lá Vamos fazer aqui o portal, mano, vai ficar ali louco Esse portal, mano, o portal é louco, né gente? Bom, vamos lá Vamos aqui, vamos selecionar os itens que a gente vai fazer o nosso portal, né gente? Deixa eu só fechar meu Google aqui, que ele tá aberto E aí, fechou, pronto Fechou do Google, tá gente? Beleza Vamos selecionar aqui os itens que a gente vai fazer nossos blocos Bom, a casa dos irmãos Netos é uma casa branca Só que a gente tem que lembrar que é do Lucas Neto também Então a gente tem que pegar o quê? A gila marrom Que a gente vai simbolizar Nutella Vamos pegar vermelho Deixa eu ver Pode ser a gila vermelha também E bloco de quartos trilhado esse não, gente Não é esse quarto aqui, não é Vamos ver aqui Tem que pegar outro tipo de quartos Não é esse quarto aqui Neve, não é esse Aqui, bloco de quartos E hoje eu vou fazer um portal diferente A gente vai detalhar esse portal Vou deixar um portal mais da hora pra gente, fechou? Beleza Vamos ver aqui se eu pegar mais algum bloco Deixa eu pegar isso aqui Eu acho que bonitinho esse bloquinho aqui, gente Vou pegar também Fechou? Então vamos pegar todos esses blocos aqui Isso aqui Isso aqui eu vou fazer também pra mim Né, tem uma decorada aqui também Deixa eu ver se eu pegar mais alguma coisa Acho que é só isso, né, gente? Basicamente pra gente fazer nosso portal Aqui E beleza Bom, é basicamente isso aqui mesmo Então vamos lá O portal, pra quem não sabe, gente É no mesmo estilo do portal do Nether O portal aqui no Minecraft mesmo, tá? Então é isso aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só colocar aqui Pra quem não sabe, o portal no Minecraft É com essa obsidian Aqui, tá ok? Ó, beleza Ah, galera Quem tiver gostando do vídeo Já não esquece de deixar o like, tá? Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo E se você for novo aqui no canal, tá? Se tá vendo o canal pra primeira vez na sua vida Ou se você já viu outros vídeos E tá vendo esse vídeo também Se inscreve, tá? Se inscreve aí Porque senão o portal não vai ativar Vocês não vão ver o que vai acontecer Ao decorrer do vídeo, entendeu? Então todo mundo se inscrevendo E ativando o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Que venha tá saindo aqui no canal É um ou dois vídeos todos os dias aqui Na maioria das vezes é um E no final de semana dois vídeos Então fiquem sempre ligados aqui Que é muito importante, fechou? E galera, vamos fazer o seguinte Todo mundo vai seguir no meu Instagram Tá aqui no próximo vídeo dessa série ali de portal Eu vou vim com a minha skin De outra cor, tá? E eu vou colocar lá no No meu Instagram A cor do cabelo do meu personagem aqui E também eu vou tá pegando E selecionando pessoas que seguirem lá no Instagram Eu vou tá mandando salve aqui Eu vou tá falando o nome de vocês aqui no vídeo Eu vou falar o nome de vocês e tal Aqui no vídeo Tuberculose, né? Mas beleza Então todo mundo vai lá no meu Instagram Meu Instagram é canaljncj Tá aí na descrição, fechou? Então vai seguir lá, tá ok? Bom, o portal que a gente faz aqui no Minecraft É basicamente assim, ó Deixa eu só que eu peço aqui Beleza E a gente faz aqui, ó Beleza Esse é o portal A gente acessa ele com o isqueiro aqui E vale Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vamos pegar aqui o isqueiro E eu vou mostrar pra vocês Que ativa certinho, ó Olha só Vamos, vem aqui E vou Ativou Já vai levar a gente pra dimensão lá do Do Nether e tal Fechou? Nossa, eu tô Hoje eu tô Meu Deus, tá Mas não é esse o portal que a gente vai usar Né, galera? Deixa eu só Crescer aqui um pouquinho pra cá Beleza Esse portal a gente não vai usar A gente vai usar o portal verdadeiro mesmo E tal Do Lucas Neto Isso aqui eu vou até quebrar Porque, né? Daqui a pouco vai começar a sair Um monte de bicho do lado dentro E eu não quero ter trabalho com bicho, né? Então Vamos quebrar aqui, né gente? Quebramos Beleza Então vamos lá Vamos fazer aqui, ó Primeiro a gente vem aqui com o quarto, tá? Vamos colocar aqui Vamos colocar dois desses aqui E vamos colocar outro lado aqui Fechou? Aí agora, gente É o seguinte A gente vai pegar isso daqui, ó Três desse aqui Fechou? Vamos subir mais um aqui, ó Três Sérgio Bonitinho Braulich E vamos colocar outro aqui E outro aqui Fechou? Agora vamos colocar aqui O marromzinho Eu acho Eita, pio Ô, filho Meu Deus do céu Que bagulho, né? Toda hora eu tô caindo aqui, tá? Deixa eu fazer um bagulhinho aqui Pra gente não cair Pronto Quero ver o caído aqui Agora Aí tem um outro aqui Agora Eu tenho que ser, né? Temos cuidados na vida, gente Porque imagina Na realidade Eu caí sem uma monta dessa Tem que ter cuidado, gente Beleza Pronto Tá pronto o nosso portal? Tá pronto Eu quero dar uma decoradazinha aqui, gente Vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui, ó O redor Vamos colocar aqui Umas coisinhas e tal Algumas decorações Aqui ao redor, né, gente? Tá, beleza Me buguei aqui, né? Beleza Tá aqui, ó Bora colocar aqui ao redor Boa Aqui E GG Boa, galera Ó Tá ficando bonito Tá ficando legal Tá ficando como? Sensacional, gente Tá, eu vou fazer o quê aqui? Vou fazer um pula-pula Põe, põe É pra que eu tô fazendo esse pula-pula Vamos pular aqui, ó Uou Tá ligado pra ativar? Não, não vou colocar isso aqui, não Nem necessito disso, né? Mas beleza Suave Vamos pegar aqui, deixa eu ver Eu quero uma escada, gente Só vou colocar aqui do lado Pra ficar bonito, tá? Beleza Aqui, ó Aqui Boa Aqui Todo mundo comentando agora, tá? Vou dar tempo pra vocês comentarem Vou esperar sentar Ah, eu tô sem o mod pra sentar Tô bem triste agora Tá, eu vou esperar aqui Vocês comentarem aí Beleza? Então todo mundo comentando Porque só vai ativar se você comentar Deixar o like e se inscrever aqui no canal Fechou? Então, estão prontos? Comentaram mesmo? Vou cantar a musiquinha Lalalalalala Lalalalalala Uou Eu acho que vocês já comentaram, né? Rapidinho aí, né, gente? Nós tamo junto Tá, então vamos lá Vamos lá, galera Um, dois, três E ativa Beleza Galera, ativou o portal, mano Olha isso Agora Só é a gente entrar lá, mano Eu tô muito ansioso pra entrar lá Na casa do Lucas Neto E do Felipe Neto também, né? Então Vamos lá, galera Vocês estão prontos mesmo? Realmente Então vamos lá É um É dois É três E Vá Vá Meu Deus Tá tudo girando Nossa Nossa Tô meio mal Eu tô No mundo Dos irmãos Neto Mano Eu tô na Netolândia Gente, vocês querem ir pra Netolândia? Na real Todo mundo comenta Se vocês queriam ir Se vocês queriam ir Tá aqui na casa dos irmãos Neto No da casa do Lucas Neto Comenta Hashtag Casa Mano Comenta Casa Netolândia Nossa Mano Olha isso aqui Aquela Pontezinha E tal Aquele espaço A entrada foi o portal Eita Olha isso Piscina Uou Nossa Na moral Vocês gostam de piscina Eu gosto de piscina Na moral A piscina é muito bom Tá Nesse calor também Meu Deus do céu Tá um calor Só Deus Tá cheio de moncego Aqui também Cadê o dono da casa Ih, rapaz Será que eles não estão aqui? Eu quero ver o Lucas Neto Pelo menos Ai meu Deus do céu Eu não gosto de mocego Tá Deixa eu ver aqui Eu vou matar esses mocegos Quer ver? Uou Mocego é chato Vai daqui Eita priva Quanto mocego Mata o mocego Vamos matar aqui Eu posso voar mesmo Eu não fui no game mood Né gente Mas beleza Ué Ai eu quebrei o bagulho Que não era pra quebrar Ai meu Deus do céu Quanto mocego Não quero saber Ué Falta alguma coisa Que quebrou aqui Esse fodeu Certeza foi Não sei Vamos lá Né gente Vai que sei lá Daqui a pouco Ele aparece aqui Pensa que fui eu Aí deixa quieto Né Mas beleza Vamos lá Olha só Olha aqui Uma plantação Ah galera Isso aqui é aquele banheiro Do Lucas Neto Do Felipe Neto Caraca Na casa deles Tem um bagulhado Aí quando fosse uma floresta Olha só Que da hora Caraca gente Que louco mano Mano muito da hora Gente sensacional Olha só Olha isso Aqui a parte de cima A cobertura da casa Né Aqui Olha só Olha só Caraca mano Que louco Pula daqui Meu Deus Ainda bem Que eu não morro Meu Deus Imagina eu caí dali Eu morria Nossa Olha isso Daquelas árvores Nossa Mano Tá da hora Muito da hora Mim O mundo deles Olha Aqui não tem nada Né Basicamente isso Tudo bom Na beleza Caraca Mano Que louco Gente Que da hora E galera Vamos fazer um desafio Pra vocês Só quem tá assistindo Até agora Até esse momento Do vídeo Vai comentar A cidade De onde vocês São Comenta Onde vocês Moram Todo mundo Comentando A cidade De vocês Que eu vou Tá vendo Mais vezes Você mora Na mesma cidade Que eu Vai ficar Sabendo Vamos ver Beleza Todo mundo Comentando Só quem Tá vendo O vídeo Até aqui Vai saber O que vocês Estão falando Comentem As cidades Que vocês Moram A cidade Porque vocês Podem morar Mais de duas Cidades Meio Que nada A ver Como é que Você vai morar Em duas Cidades Ao mesmo tempo Né Continuar Vendo Olha só Isso aqui Ninguém nunca Viu Acho Na casa Dos irmãos Né Ninguém Nunca Viu Mesmo Olha só Aqui O banheirinho Tem um vidro No banheiro Meu Deus do céu Mas você tá Lá numa Uma bela Cagadinha Tá ligado Soltando Um barro E aí Você tá lá E vraldo Tipo Uma pessoa Tá olhando Opa Tudo bom Como vai A vida Tá ligado Mas beleza Vamos lá Bora ver o que a gente Encontra aqui Por fora Da casa Dos irmãos Né Do Lucas Neto Aí Do Felipe Neto Olha só Aqui a parte De cima Mano Olha que da hora Gente Eu lembro De um vídeo Que eu já assisti Que eles ficavam Aqui ó Aí jogavam Alguma coisa Lá embaixo E jogavam Aqui no sofazinho E tal Mano Muito da hora Mesmo Gente Sensacional Na moral Na moral Olha O cinema Que louco É pra fechar Não Não dá Não tá ligado Tempo É mais feliz Não Mas acho Que a porta Do cinema É aqui É pra ser Aqui Tá meio estranho Tá com erros técnicos Caraca Mas tá muito Da hora Tá sensacional Mas agora Eu quero fazer o que? Voltar pra minha casinha Voltar pro meu portal Ali né Porque eu não quero ficar Aqui há muito tempo Aqueles daqui a pouco Aparece Vem que eu tô invadindo A casa Eles ligam pra polícia Eu vou preso Então né Então portal Pavorzinho Na moralzinha Ativa aí Pra nós Ativou Gente Qual o portal Não tá ativando Eu tô com medo Ativou Meu Deus As vezes Esse portal Me dá um susto As vezes Eu tenho Um barulho De repente Meu Deus De céu Tá Mas falou aí Mansão Netoland Falou AAAAAAAH